Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou GemaPliz e hoje eu tenho uma notícia... Uma notícia muito triste pra dar pra vocês. Tava navegando pela Steam esses tempos e eu acabei reparando que todos os jogos do Mineirinho foram apagados da loja. Ou seja, eu não sei se o usuário do Denis foi banido da Steam inteiramente, mas o que eu tenho certeza é que todos os jogos dele foram banidos da Steam. Pode ter algo a ver com o jogo Super Tits Rush, que tinha mamilos explícitos na Steam. Ou sobre o puzzle de Hentai, que ele tava trabalhando, que eu não sei se ele chegou a lançar, porque eu não tava muito interessado em jogar esse, até porque eu não poderia nem gravar pro canal. Então hoje a gente não tá aqui pra xingar o Denis de forma nenhuma, nem xingar nenhum jogo do Mineirinho. Hoje a gente tá aqui pra fazer a primeira homenagem a Mineirinho, que esse canal aqui já fez. Eu vou tentar fazer uma fase de um Mineirinho plataforma, pra gente ver como teria sido, se o Mineirinho nunca tivesse sido 3D, tivesse sido um jogo 2D de plataforma. Já quero deixar claro aqui no início do vídeo que eu não vou estar gastando o tempo inteiro da minha vida pra fazer isso. Eu vou tentar usar o tempo mínimo possível pra tentar criar um exemplo de como seria um jogo do Mineirinho 2D. E se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre jogos e criação de jogos, tem sempre o curso de jogos da Dunk Code. É um curso bem interessante pra quem tá começando e quer aprofundar um pouquinho os conhecimentos em programação. Se você comprou uma vez o curso, você tem acesso vitalício a todos os documentos que tem dentro dele. O curso tá sempre sendo atualizado, ele tem um suporte que tá sempre ativo, sempre tentando te ajudar. Você pode entrar lá e conversar com os desenvolvedores. Ele tem EAD própria, te dá um certificado profissional e o melhor de tudo é a garantia, que é de 30 dias. Então você pode pagar hoje, resolver daqui a 7 dias que você não gostou do curso e eles te devolvem o dinheiro. Então se você gostar desse vídeo e quiser aprender um pouco mais da sua programação, dá uma olhadinha aí no link da descrição que vai tá lá o cursinho da Dunk Code. Beijo! Então pra começar eu abri o Game Maker Studio 2 e fiz um novo projeto chamado Miner. Referente obviamente ao Minecraft. E agora vem a parte... Meu Deus do céu, o que que é tudo isso? Meu Deus, são tantas coisas... Eu vou explicar algumas delas, outras não. Na primeira etapa desse projeto eu resolvi começar fazendo uns sprites bases dos personagens e dos elementos que eu ia precisar pra poder construir a base do jogo. Sprite pra quem não sabe é basicamente a imagem que você tá vendo ali. Então se eu digo um sprite do Mario, eu quero dizer uma imagem do Mario. Se eu digo um sprite do Scorpio, eu quero dizer uma imagem do Scorpio. Se eu digo um sprite do Beisola da grande família... Eu acho que eu não achei nenhuma imagem pra colocar. Mas vocês entenderam meu ponto. E nessa fase inicial do projeto é comum a gente usar Place Holders. Place Holders significa o que? Place Local Holder. Segurador. Mas basicamente é um reserva. Ele significa que ele vai tá segurando aquele local ali enquanto a gente não tem uma coisa melhor pra colocar no lugar. A gente faz isso porque não adianta tu fazer a arte toda finalizada no começo do jogo. Se tu não sabe nem ainda se a base vai funcionar. Então é melhor a gente terminar a base primeiro e depois testar com a arte. Então sim, enquanto a gente estiver trabalhando na base do jogo, o Mineirinho vai ser nada mais, nada menos do que um quadrado com duas perninhas. Depois de criar esse incrível design super bem trabalhado, eu fiz mais sprites pra ele. Eu fiz um total de acho que cinco ou seis que iam ser referentes a estados diferentes. Tipo, ele parado, ele andando, ele pulando. E aí cada um deles tinha uma diferencinha básica entre eles pra eu saber se a programação tava realmente trocando as imagens dele quando era pra trocar. Agora a gente precisava criar o objeto do Mineirinho. Os objetos são bons, ahn, os objetos. Os objetos são os objetos. Fim. Objeto é onde a parte da programação vai. Então eu poderia explicar que o objeto do Mario é onde fica a programação do Mario. É onde tu explica que quando ele clica numa tecla ele vai pular. Quando ele clica em outra ele vai andar pra esquerda. Quando ele clica em outra ele vai andar pra direita. Quando ele clica ali ele vai fazer um pastel delicioso na pastelaria do Beixoto. Eu tenho que parar de fazer referência à grande família. Tá ficando demais já. Agora vem a parte chata da programação que eu não vou explicar muito aprofundadamente pra vocês. Eu vou explicar o que eu tô fazendo. Mas não vou explicar exatamente o que é cada coisinha que eu tô escrevendo. Mas pra começar um objeto a gente escreve as variáveis dele. Uma variável seria tipo morto igual a zero ou morto igual a um, por exemplo. Zero significando falso e um significando verdadeiro. Então vamos supor que o Beixoto comeu um pastel envenenado e veio a falecer. Se a vida do Beixoto estiver abaixo de zero, morto igual a um. Então eu escrevi umas paradas nada a ver em árabe 5.0. Que era pra fazer setinhos do teclado moverem o personagem. Pra testar isso eu tive que criar uma sala, colocar o personagem dentro dela e dar play no jogo. Só que aí aconteceu isso. Eu errei! Isso é muito normal em programação porque a gente tá seguidamente errando as coisas por causa de uma virgulazinha. Depois a gente fica duas horas procurando, já que tá o erro, não consegue encontrar. E depois que encontra a vírgula dá vontade de meter um soco que atravessa a própria cabeça. Mas eu arrumei o problema e saiu funcionando tudo bonitinho, tinindo, belezura, chuchuzura. Pega na minha rapadura! Então chegou a hora fantástica de fazer a física do negócio funcional. Ou seja, a gravidade, só que né? Pra ter gravidade funcional eu preciso ter um chão primeiro. Então eu fiz um chão maravilhoso, rosa, lindo, bonito. Criei o objeto do chão, coloquei ele, estendi ele pra cacete. Pra ele ocupar o espaço inteiro da sala. Escrevi um código super legal de colisão, ó. Vocês tão vendo aí, ó. Diversão. Pra caralho. Aí escrevi o código pra quando apertar o botão o personagem pular. Escrevi pra quando não tiver colidindo com o chão ele ter uma gravidade. Ou seja, ele pega uma velocidade na vertical pra ir pra baixo. Ou seja, pra ele voltar pro chão. E estava feito. Agora ele podia se bater tanto na horizontal quanto na vertical e pega no... Na verdade não funcionou de primeira, sim. Mas não tamo aqui pra falar dos nossos erros, não é mesmo? Então agora que a base do nosso personagem tava prontíssima e maravilhosa. Eu precisava fazer o primeiro inimigo do jogo. E eu escolhi aquele bicho verde escroto do mineirinho pra ser a nossa cobaia nesses testes. Fiz um sprite que eu acho que eu não preciso nem dizer pra vocês que é um placeholder só, né? Porque... Acho que eu não... Não vou nem comentar nada, né? Salvei ele com o nome mais justo impossível. E agora era hora de programar ele. A minha ideia é que ele ia ficar parado no lugar, ou pulando no lugar, até que a gente chega perto. E aí ele aciona e começa a pular contra o nosso personagem, igual ele faz no mineirinho 3D. Por incrível que pareça, eu não sou um horror em tudo que eu faço o tempo inteiro. Então eu consegui fazer isso praticamente direto. Salvo um problema e outro aqui que... Vamos ignorar isso aqui. O inimigo pronto agora eu tinha só que mudar a faixa de música emo que eu tava ouvindo pra outra música no Spotify. Beleza, agora de volta ao trabalho. Agora vem a parte da HUD do jogo. A HUD é basicamente a interface que fica na volta ali, mostrando a vida, mostrando, sei lá, magias que você tem, coisas do tipo. E no mineirinho a gente só precisa de 3 vidas em cima da tela, uma coisa assim, que já tá ótimo. Então eu desenhei uns corações muito bagaceiros, chinelo pra cacete. Chutei umas coordenadas de cabeça primeiro pra ver como é que ia ficar, ficou horroroso pra variar. Chutei de novo, ficou uma merda de novo. E aí finalmente eu acertei e tava lá desenhando as 3 vidas do mineirinho. Tava uma bosta ainda, mas vamos seguir. Ah, em algum momento eu também me prestei pra programar uma câmera decente pro jogo. Porque, por alguma razão, eu não tava mais aguentando forçar o meu olho como se fosse um telescópio pra enxergar essa porcaria desse mini quadrado vermelho. Maravilhoso, supimpa funcionando, chuchu, beleza. E agora você deve estar se perguntando, Vitor, até quando esse jogo vai ficar feio pra cacete? Parecendo aquele fômito seco de gato que fica colado no tapete, não consegue tirar nunca mais. Ele não vai mais seguir feio pra cacete porque eu tenho uma ajuda de um fantástico artista brasileiro conhecido como Gabe. Quem tiver projeto de jogo, tiver como pagar, paga o Gabe pra fazer uns sprites bem bonitos pra vocês. Que ele anima muito bem, tipo, bem pra cacete assim mesmo. Ele já fez algumas coisas pro Psycho, já fez algumas coisas pra mim. Ele é foda, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um anjo caído do céu, beija minha boca e me enche de mel. Mas dessa vez eu pedi uma coisa pra ele bem simples, porque eu não queria dar trabalho pra ele, muito menos que uma porcaria de um jogo do mineirinho. Então ele animou de forma um pouquinho mais simples os sprites do mineirinho e os sprites do inimigo. O resto ficou por minha conta e eu fiz tudo com a minha bunda. E você deve estar se perguntando agora, Vitor, por que que tem um sprite separado do chapéu do mineirinho? Ah, meu amigo. Eu quebrei minha mesa, meu amigo, quase, tá tudo bem. Ah, meu amigo. Isso é porque quando ele lança o chapéu, eu tenho que criar um outro objeto, que é do chapéu, que vai até a frente e depois volta pra ele igual no jogo 3D. Então eu clico no botão de ataque, o chapéu sai do mineirinho, vai indo, depois volta e fica preso no pé dele e ele nunca mais sai da posição de ataque, funcionando perfeitamente. Uhul, vamos pra próxima parte. Programação é show de bola, né? A gente sempre erra as coisas da primeira vez. Da segunda também, às vezes. E da terceira. Mas da quarta vai. A quarta funciona, que é uma... Porra, que delícia. Então agora que o inimigo e o ataque estavam prontos, eu precisava testar de alguma forma que esse ataque tava realmente pegando. E não tem indicativo melhor do que uma explosão gigantesca que é cinco vezes maior do que o objeto que explodiu. É, isso mesmo, galera. Eu sou tipo Bruce Willis. Então enquanto eu assisti um documentário do Netflix no canto da minha tela, eu comecei a trabalhar no cenário do jogo. Pro cenário eu resolvi fazer uma coisa mais ou menos estilo mineirinho, aquele chãozinho verde, umas montanhas atrás. Montanhas maravilhosas, umas nuvens, uma coisa bem mineirinho, assim, bem simples pra cacete. Eu também fiz tudo placeholder e não, esse aqui eu nunca mudei. Eu meio que dei uma melhoradinha depois só, mas eu não mudei porque tava com muita preguiça que eu já tinha feito. Eu fiz até parallax. Parallax, pra quem não sabe, é quando tu se mexe com a câmera e cada pedaço do fundo tem uma velocidade diferente pra passar. Então dá uma noção de perspectiva, assim, de profundidade. E eu não precisava ter feito isso, mas eu fiz, porque tudo em prol da ciência. Então em algum momento do projeto eu cheguei à conclusão de que tava faltando alguma coisa mais plataforma, tipo, alguma coisa que fosse meio difícil, assim, de fazer. Então eu fiz uns espinhos que o mineirinho tinha que pular por cima deles, que nem aqueles da segunda fase, que é uma... uma desgraça. Desenhei uns espinhos fantasticamente bonitos, como o resto do cenário, que também ficou fantasticamente bonito. Eu definitivamente não tava querendo gastar mais do que 15 segundos do meu tempo pra fazer esses desenhos. E essa, na verdade, foi uma das partes mais longas, porque mesmo eu desenhando as coisas mal, eu ainda fiquei um tempo pensando no design, como é que funcionaria uma coisa e outra. Então acabou demorando um pouquinho, mas na verdade eu só fiquei tipo umas 3 horas fazendo o projeto inteiro, então não valeu de nada esse tempo, sabe? Foi muito pouco tempo. E agora vem a parte que eu não me orgulho desse projeto, que de alguma forma não era o resto todo, acredite, é o Sound Design. Como todo mundo sabe, tem áreas e áreas pra gente se especializar em praticamente qualquer tipo de profissão diferente. E nos jogos também a gente tem várias áreas diferentes, como arte, programação e sonorização. E eu sou horrível em fazer som. Mas como eu queria que esse projeto fosse tipo uma visão de um amador, do que dá pra se fazer com pouco tempo, eu resolvi tentar fazer eu mesmo a música do jogo e ela ficou uma das melhores obras da música brasileira. Vem comigo. Como seria muito chato eu falar pra vocês cada passo do que eu fiz aqui, eu vou simplesmente cortar pra vários momentos da música até ela chegar na versão final, pra vocês entenderem o quão bosta isso é. E tava aí. Tinha um loopzinho simples, uma musiquinha roquei de jogo, não tinha nada demais, até que eu resolvi dar um twistzinho assim, né? Deixar a parada mais pesada, né? Mais das ruas, se é que vocês me entendem. Então ok, agora que a gente tinha a trilha sonora perfeita do Tupac, a gente precisava colocar os efeitos sonoros, tipo quando o personagem leva uma porrada, quando o personagem morre, coisas do tipo. E aí eu pensei, quem eu conheço, que é um incrível dublador cheio de talento, putz, é verdade, eu mesmo. Ai porra, morre! Ô seu filho da puta! Então pra finalizar, eu só precisava agora da coisa mais óbvia de todo jogo do Mineirinho, que é um menu muito ruim. Então pro background do menu eu escolhi uma paisagem bem bonita, uma coisa assim que me passa uma ideia de felicidade. Fiz as duas opções, que são tu entrar no jogo ou tu ir pra tela de créditos, que dá pra selecionar com uma mãozinha, que tu tem que subir e descer lentamente de cima a baixo, ao invés de simplesmente clicar, igualzinho no Mineirinho. E claro também, quando tu troca de janela pra outra janela, a música para e recomeça também. Eu quis deixar perfeitamente idêntico a como funciona no Mineirinho. De novo, teve alguns probleminhos técnicos ali da música não parar nunca mais. E se é pra ficar idêntico ao Mineirinho, tem que ter uma tela de créditos em que tem a foto do criador, né? Vamos pro jogo, vamos. E então a nossa versão final de um projeto de jogo Plataforma do Mineirinho ficou assim. Ah, uma desgaste! Ah, seu filho da puta! Ah, seu filho da puta! Ah, seu filho da puta! Eu sei que ficou fantástico. É, não precisam me dizer, eu sou um artista realmente. Mas sinceramente eu acho que foi uma coisa que foi feita em três horas, o projeto na verdade foi até que melhor do que deveria ter sido. A minha ideia inicial era fazer uma homenagem ao Mineirinho e também mostrar pra todo mundo aí que não é tão difícil assim fazer um jogo. Claro que eu já tenho alguma experiência aí de alguns anos programando, mas não é tanta coisa assim de diferença do que você poderia aprender em pouco tempo. Não, é o jogo mais fantástico do mundo, mas vamos manter na nossa cabeça que isso aqui me levou três horas. Eu imagino que daria pra fazer com três meses trabalhando no mesmo jogo. Que talvez poderia ter sido mais um pouquinho o caso do Mineirinho ali, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhada no curso da Dunk Coach que eu falei pra quem quiser realmente aprender sobre programação de jogos. Eles têm os cursos de Game Maker, que é esse programa que eu usei pra fazer o jogo do Mineirinho. E acho que isso pode realmente ajudar vocês aí de casa que querem aprender um pouquinho mais sobre programação de jogos. E quem quiser pagar por umas animações de qualidade aí, chama o Gabe lá no Twitter. Tô deixando o Twitter dele aí na tela de novo. Compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, porque me deu muito trabalho de fazer. E até a próxima. E até a próxima.